Alô a todos que acompanham a nossa videoaula. Hoje nós vamos abordar sobre os 13 certos da medicação segura. Esse é o nosso oitavo módulo sobre administração de medicamentos por via parenteral. E a nossa segunda aula, que nós vamos tratar especificamente, como já falei anteriormente, sobre os 13 certos da medicação segura. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Os 13 certos da medicação segura é baseado na literatura, sendo que o manual da Anvisa ainda vem trazendo ainda os 9 certos da medicação, sendo que esses 13 certos da medicação segura são o primeiro, prescrição médica certa, paciente certo, medicamento certo, quatro, a validade certa desse medicamento, quinto, a forma e a apresentação certa do medicamento, sexto, a dose certa desse medicamento administrado no paciente, sétimo, a compatibilidade certa do medicamento, e oitavo, a orientação ao paciente certo, sendo que a nona vem trazendo sobre a via de administração certa, e o décimo, a hora certa que esse medicamento tem que ser administrado. A décima primeira dos 13 certos desse medicamento é o tempo de administração certa, e o décimo segundo, a ação certa desse medicamento, e o décimo terceiro, nesse caso, o registro certo desse medicamento. Então vamos abordar aí os 13 certos da medicação segura, e tópico a tópico, podendo assim discutir com você o que é cada um desses tópicos. O primeiro certo da medicação é a prescrição médica certa, onde deve conter pelo menos os seguintes dados, como no caso, o nome completo do paciente, onde não tem que ter apenas o primeiro nome, tem que ter o primeiro, o segundo e o terceiro nome do paciente, se o paciente tem esses três nomes. A data de nascimento desse paciente tem que conter também na receita, a data atualizada dessa receita, e serve também, é importante também estar colocando para vocês, que ser legível a assinatura, a prescrição médica, tá? E conter também o carimbo e a assinatura do médico, ou o seu nome completo com o seu CRM. Então esses dados são muito importantes ter na receita do paciente. Assim, eu posso, assim, realizar com maior segurança a administração desse medicamento. Então o primeiro certo da medicação é prescrição médica certa. Vamos agora para o segundo certo da medicação, que é o paciente certo. E o paciente deverá ter registrado na sua pulseira de identificação, pelo menos nesse caso, principalmente aquele recém-nascido, e também a mãe, que é muito comum aí estar identificada no pós-parto, onde o nome tem que estar completo, sem abreviatura, a data de nascimento, isso tudo para conferir se estão mesmo com o paciente certo. Ou seja, você vai administrar realmente o medicamento naquele paciente certo. Esses dados são chamados de identificadores do paciente. Então no caso, como eu falei para vocês, que é muito importante ter esses nomes na pulseira do paciente, tanto o recém-nascido quanto a mãe, para colocar o nome da mãe e do bebê simultaneamente. Porque pode vir a acontecer de paciente ter o mesmo nome, você for conferir e administrar esse medicamento de uma maneira errada. Então vamos agora para o terceiro certo desse medicamento. O terceiro certo desse medicamento é o medicamento certo, onde você tem que ter certeza que você está preparando o medicamento certo. Onde você tem que realizar uma boa conferência de três certos, que são a validade certa desse medicamento, a forma e apresentação certa desse medicamento e a dose certa. Uma vez que você faz essa conferência desse medicamento, desses três certos, então você está tendo cuidado e ao mesmo tempo segurança de administrar esse medicamento no paciente, ao mesmo tempo isso serve de proteção para o paciente, onde você vai avaliar aí, nesses três certos, a validade certa desse medicamento. Onde você olha o medicamento, você vê a validade desse medicamento. Porque pode vir a acontecer acidente de que a dispersação desse medicamento, de repente lá atrás, onde receberam esse medicamento, não foi avaliado sobre a validade certa desse medicamento. Então você, enfermeiro, técnico, enfermagem, quando for administrar esse medicamento, é importante você observar e avaliar também a validade certa desse medicamento. A forma de apresentação certa, se aquele medicamento for administrado por via oral, você confere se aquele medicamento realmente está indicado por via oral. E de repente esse medicamento pode ser indicado também por outra via, como intramuscular, intravenosa, e assim você vai avaliando para você administrar esse medicamento. Além de você avaliar a validade certa do medicamento, você vai avaliar também a apresentação desse medicamento. Além da apresentação, que é muito importante também, é a dose certa desse medicamento. onde você não tem que ter nenhuma dúvida sobre a dose certa desse medicamento. Você não pode falar, eu acho que é essa dose. Não, você tem que ter certeza. Se não tem certeza, você tem que retornar com o profissional de saúde, médico, para conferir realmente qual é a dose que foi prescrita. Principalmente quando esses medicamentos são prescritos ainda manualmente, que é utilizando ainda a caneta. Em alguns locais já utilizo, é impressos, receitas impressas, onde o profissional de saúde pode prescrever esse medicamento no sistema e imprimir em papel e letras legíveis. Então, o medicamento certo é um dos 13 certos desse medicamento. Vamos agora para o quarto certo desse medicamento, que é a validade certa desse medicamento. Verificar a validade antes do preparo do medicamento. Pegou o medicamento, você vai avaliar a validade desse medicamento, se está realmente dentro do prazo. Não confie que o medicamento dispensado está dentro da validade. Ou seja, esse medicamento é dispensado pela farmácia interna ou almoxorifado internamente. Então, o que pode acontecer de repente de explicência, nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, nós somos, nós, a equipe de enfermagem, somos a última barreira de proteção desse paciente. Então, vamos avaliar aí, sobre a validade desse medicamento. Podemos também nos equivocar também, nesse caso, se nós não avaliarmos a validade desse medicamento. Então, o quarto certo desse medicamento, é a validade certa desse medicamento. Então, muita atenção no momento de você realizar os 13 certos do medicamento. Então, o quinto certo desse medicamento, é a forma e a apresentação certa desse medicamento. verifique se o medicamento está na apresentação conforme prescrição. Se aquela prescrição médica vem dizendo que o medicamento tem que ser administrado por via intravenosa, você vai olhar realmente se aquela forma de apresentação do medicamento está certa. Se aquele medicamento que você tem em mão é para você administrar por via intravenosa. E se a prescrição vem dizendo que é aquele medicamento para você administrar por via oral, você tem que pegar o medicamento, que é a forma de apresentação para administrar por via oral. Então, muita atenção no quinto certo do medicamento, quanto à forma de apresentação certa desse medicamento. Vamos agora para o sexto certo do medicamento, que é a dose certa do medicamento. É muito importante ter bastante atenção para a dose certa desse medicamento. Seguir assim rigorosamente a dose prescrita pelo médico. Vamos lá. O médico prescreveu, vamos dar aqui como exemplo, 500mg de oxacilina, para ser administrado de 6 em 6 horas. Então, se ele prescreveu 500mg de oxacilina, tem que seguir a risca, realizar um cálculo adequado desse medicamento para administrar a dose correta desse medicamento. Então, o sexto certo desse medicamento é a dose certa. E se a prescrição não estiver bem legível, retorne ao profissional de saúde para conferir realmente a prescrição, para poder você administrar posteriormente a dose certa desse medicamento. Vamos agora para o sétimo certo do medicamento, que é a compatibilidade certa. Muita atenção quanto aos horários de administração desse medicamento, principalmente quando ele é administrado ou via endovenose. Se esse medicamento está prescrito para ser administrado de 6 em 6 horas, você tem que administrar a intervalo de 6 em 6 horas, como por exemplo, 6, 12, 18, 24, sempre nos horários, principalmente medicamentos sintomáticos e também antibióticos, onde a dose do antibiótico, a cada dose que é administrada, vai melhorando ainda a capacidade desse antibiótico para destruir a bactéria que está causando determinada doença ou patologia. Vamos então agora para o oitavo certo desse medicamento, que é a orientação ao paciente certo. Oriente, assim, antes de administrar esse medicamento, explicando, assim, ao paciente sobre o medicamento e a via prescrita e a ação esperada. Então, a orientação antes de administrar esse medicamento é muito importante, onde você vai ter contato diretamente ali com o paciente, onde você vai realizar uma boa orientação ao paciente certo. Então, ele vai ficar sabendo o que vai acontecer com ele, o medicamento que vai estar sendo prescrito, explicando também a via que está prescrita, sendo venosa, intramuscular, se vai causar dor ou não vai, se vai causar desconforto ou não e a ação esperada desse medicamento. Assim, você vai estar esclarecendo o paciente para ele também contribuir com a terapêutica que pode ajudar a si mesmo. Vamos agora para o nono certo desse medicamento, para a administração desse medicamento, que é, nesse caso, a via de administração certa. O mesmo medicamento pode ter várias vias de administração. Cabe ao médico definir a mais adequada ao paciente e a via deve estar claramente bem definida na prescrição. Então, nesse caso, o medicamento que pode ter várias vias de administração, vou dar um exemplo aqui, como alguns medicamentos que podem ser administrados por via oral, intramuscular, intravenosa. Vou pegar o exemplo de um medicamento, como, no caso, a metoclopramida, que é, no caso, o plazil. Pode ser administrado por via oral e também por via intramuscular e por via endovenosa. Então, essa via prescrita tem que estar bem clara, porque cada via tem um objetivo. A via intramuscular tem uma absorção rápida, a via endovenosa tem uma absorção mais rápida ainda, e a via oral tem uma absorção mais lenta que essas duas que eu citei anteriormente. Então, a via de administração certa tem que estar bem clara para o paciente, para quem vai administrar também esse medicamento. Para administrar esse medicamento através da via correta. Vamos agora para o décimo certo desse medicamento, que é o horário certo. Cada medicação tem seu intervalo determinado, como, no caso, alguns medicamentos, como, no caso, a oxacilina, que eu acabei de citar para vocês, pode ser administrada de 6 em 6 horas e também de 8 em 8 horas. Como, no caso, também, a metoclopramida, que pode ser administrada aí de 8 em 8 horas. Ou seja, cada medicamento tem seu intervalo determinado. Não atrase esse medicamento, não modifique o intervalo desse medicamento, mesmo porque, quando prescrito esse medicamento, que a enfermagem está administrando e cuidando desse paciente, ao mesmo tempo, o médico, quando vai prescrever, ele vai avaliar de acordo com aquele intervalo que foi prescrito, onde ele pode mudar essa prescrição e, assim, se a gente não administrar no horário correto, pode influenciar também outro profissional errar também ou ter condutas diferentes que podem errar, de repente, a conduta em um prognóstico para esse paciente. Então, o horário certo é muito importante a gente cumprir. Se o medicamento está prescrito para 12 em 12 horas, 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, tem que cumprir e não tem que atrasar a administração desse medicamento. Vamos para o décimo primeiro certo do medicamento, que é o tempo de administração certa. Siga o tempo de infusão prescrito. Cada medicação tem um tempo de infusão, principalmente os antibióticos. Nesse caso, o tempo de infusão prescrito tem medicamentos que você não pode ter uma infusão muito rápida, senão pode ter danos também ao sistema vascular desse paciente. Ao mesmo tempo, a infusão dele tem que ser muitas vezes lenta para ter uma boa absorção e, assim, contribuir com o efeito terapêutico desse paciente. Vou citar aqui alguns antibióticos que você tem que ter muito cuidado na infusão, como no caso, a vancomicina, a micacina, gentamicina, cipro, ceftrexona. Então, são antibióticos que o tempo de infusão tem que ser obedecido. Outro medicamento que não é um antibiótico, é um corticórdico, como no caso, a hidrocortisona, que tem que ter também um tempo de infusão adequado, certo? Então, obedecer sempre o tempo de administração certo desse medicamento. Esse é o nosso décimo primeiro certo medicamento. Então, vamos para o nosso décimo segundo. A ação certa desse medicamento que devemos também cumprir a risca. O medicamento deverá cumprir o seu papel. Cabe a nós observá-los, principalmente, observar de uma maneira bastante cautelosa, onde devemos conhecer os grupos de medicamento. Onde você, enfermeiro, técnico de enfermagem, vocês estão responsáveis para administrar esse medicamento. Aliás, nós estamos responsáveis. E nós temos que conhecer esses medicamentos, os efeitos deles, as reações adversas, grupo de medicamentos que eles participam e avaliar o paciente se realmente aquele medicamento teve a ação correta, a ação certa. Então, após administrar o medicamento, você tem que estar sempre avaliando a ação certa desse medicamento. Vamos agora para o nosso décimo terceiro, que é o registro certo desse medicamento, onde eu devo anotar tudo o que fiz ao administrar esse paciente e checar também esse medicamento. Então, onde eu vou anotar no prontuário do paciente, na evolução de enfermagem, nas anotações de enfermagem, a maneira que eu rediluí esse medicamento, a dose que eu administrei, o horário que eu administrei e as reações desse paciente quando administrei esse medicamento. Então, esse é o décimo terceiro, que é o registro certo desse medicamento. Observe que os três e certos da medicação segura levam sempre em consideração a segurança do paciente. Uma vez que levam em consideração a segurança do paciente, você não pode negligenciar nenhum desses três passos que eu acabei de falar para vocês. E, ao mesmo tempo, a segurança para o profissional de saúde que está administrando aquele medicamento no paciente. Então, esse respaldo é em via dupla. é segurança para o paciente também e respaldo também para o profissional de saúde, enfermeiro, técnico que está administrando esse medicamento. Então, ficamos por aqui nessa aula e até a próxima aula. vamos lá. Obrigado.